Nenhum facho de luz atravessava o forro pesado das cortinas e eu, desnorteada, procurava o interruptor para verificar as horas. Para minha surpresa, eram quase oito, muito tarde para quem normalmente se levantava às seis da manhã para alimentar os animais. Consegui pular da enorme cama e atravessei o quarto para abrir as cortinas, deixando escapar um suspiro de deleite pela vista maravilhosa. A pousada localizava-se no alto de uma colina, com vista para um vale que descia suavemente até um rio estreito e sinuoso e, em seguida, voltava a subir do outro lado, formando uma cadeia de montanhas com picos cobertos por uma camada fina de neve que mais parecia açúcar de confeiteiro. A paisagem inteira reluzia devido à geada que refletia o sol. Abri a janela recém-pintada para inspirar profundamente o ar das terras altas. Até o aroma era puro, com um ligeiro perfume de terra outonal turfosa da grama e das folhas em decomposição que fertilizavam as novas plantas da próxima primavera. Tudo o que eu queria era me perder em meio ao milagre da natureza em sua magnificência. Vesti depressa a calça jeans, um suéter, um casaco de esqui, um gorro e um par de botas resistentes e desci até a porta da frente. Estava destrancada e, no instante em que pisei lá fora, deleitei-me no paraíso terrestre e etéreo à minha frente, miraculosamente intocado por seres humanos ou suas habitações. Tudo isto é meu! Sussurrei enquanto caminhava pela relva grossa e gelada da clareira em frente à casa. Ouvi um farfalhar nas árvores à minha esquerda e vi um jovem e pequeno cervo, com suas grandes orelhas pontudas, cílios longos e pelos castanho avermelhados e salpicados, saltitando por ali. Embora o cercado para veados, na reserva de Margaret, fosse amplo e ela tivesse feito o melhor para deixá-lo parecido com habitados animais enquanto eles passavam pela readaptação, não deixava de ser um espaço limitado. Em Kned, os veados tinham milhares de hectares para vaguear, selvagens e livres, mesmo enfrentando o perigo dos predadores humanos que substituíram seus inimigos naturais do passado. Nada na natureza vive em segurança, refleti. Nem mesmo os seres humanos, os autoproclamados senhores da terra. Com toda a nossa arrogância, acreditamos ser invencíveis. Entretanto, eu mesma já testemunhara inúmeras vezes como um poderoso sopro de vento dos deuses, lá de seus paraísos, era capaz de barrer milhares de nós com um só golpe durante tornados e furacões. No meio da colina, parei ao lado de um riacho, engrossado pela chuva fresca da noite passada. Respirei fundo e olhei ao meu redor. Eu poderia viver aqui por um tempo? Sim, 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 respondeu minha alma. Contudo, mesmo para mim, o isolamento total era extremo. que Ned era outro mundo. Eu sabia que minhas irmãs me achariam louca por ter vindo, que eu deveria passar mais tempo com gente, de preferência, algumas pessoas adequadas do sexo masculino. Mas não era isso que fazia meu coração bater. Estar na natureza fazia com que eu me sentisse viva, aguçava meus sentidos, e eu podia voar, como se flutuasse acima da terra e me tornasse parte do universo. Em Kned, eu sabia que a parte interior que eu escondia do mundo poderia florescer e crescer a cada manhã em que acordasse diante da dádiva daquele vale mágico. O que você acha de eu ter vindo para a Kned, pá? Perguntei aos céus, desejando ardentemente poder refazer aquela ligação invisível e vital com a pessoa que eu mais amava no mundo. Mais uma vez, eu estava conversando com o ar, tanto física quanto espiritualmente, o que era bastante perturbador. Há poucas centenas de metros da pousada, eu me vi olhando para baixo, do alto de um penhasco rochoso, para uma área inclinada e toda coberta de árvores. Era um local isolado, mas quando desci para investigar, ele se revelou facilmente acessível. Era o lugar perfeito para Molly, Igor, Pose e Poulson, também conhecidos como os quatro gatos selvagens, criarem seu espaço. Passei algum tempo caminhando pela área arborizada, avaliando como uma encosta cheia de árvores proporcionaria a sensação de segurança de que os animais precisavam para se sentirem confortáveis o suficiente e se aventurarem, conseguindo, enfim, procriar. Ficava apenas dez minutos da pousada e dos chalés que a cercavam, perto o suficiente para fornecermos suas rações diárias, mesmo nas profundezas do inverno. Satisfeita com a escolha, subi de novo a colina pelo caminho estreito e desnivelado que servia como estrada de acesso através do vale. Então, ouvi o som de um motor se aproximando. Virei-me e vi Cal pendurado para fora da janela do Land Rover, o alívio estampado em seu rosto. — Aí está você! Por onde andou? Barry preparou o café da manhã há muito tempo, mas quando foi chamá-la em seu quarto, não havia ninguém. Ela está convencida de que você foi levada no meio da noite por Mactavish, o temerário, o fantasma da pousada. — Nossa, me desculpe, Cal. O dia está lindo, então saí para explorar. Consegui identificar um lugar perfeito para os gatos selvagens. É logo ali embaixo. Apontei para o declive. — Então valeu a pena a confusão com o burial e o café da manhã. Além do mais, não faz nenhum mal atiçar os sentidos e ter algumas emoções, se é que me entende. Cal piscou para mim quando abriu a porta do passageiro. É claro, o problema é que ela acredita que é a verdadeira senhora da pousada. E não posso negar que em muitos aspectos é mesmo. — Venha, vou lhe dar uma carona. Entrei no carro e lá fomos nós. — Essas estradas são traiçoeiras quando neva. Comentou Cal. — Eu morei em Genebra a vida inteira, então pelo menos estou acostumada a dirigir na neve. — Isso é bom, já que você vai ver muita neve por meses seguidos. — Olha. Cal apontou. — Logo depois daquele córrego, naqueles vidoeiros, é ali que os veados gostam de se refugiar à noite. — Não parece um local que lhes dê muita proteção. Observei olhando para as árvores esparsas. — Pois é. Esse é o problema. A maior parte das matas naturais desapareceu do vale. Estamos começando o reflorestamento. Mas tudo precisa ser cercado, senão os veados começam a mordiscar as mudas. É um trabalho gigantesco que o novo senhorio se propôs a fazer. — Caramba, Barrow, não faça isso. Ouvi um barulho de algo sendo moído quando Cal tentou deslocar o Land Rover. O carro chacoalhou por alguns segundos, mas voltou a funcionar sem problemas. — Barrow? Repeti. — Sim. Ele riu. — Em homenagem à nossa governanta. — Este carro é tão experiente quanto botas velhas e, em geral, confiável, apesar dos percalços. Quando Cal e eu retornamos à pousada, pedi mil desculpas à Barrow por desaparecer antes do café da manhã, sentindo-me na obrigação de dar um jeito de comer os sanduíches de patê Marmite que ela havia preparado no lugar do café da manhã que você não comeu. E eu realmente não era muito fã de patê Marmite. — Acho que ela não gosta de mim. Murmurei para Cal assim que Barrow foi para a cozinha. E ele me ajudou a comer alguns daqueles verdadeiros pesos de porta. — Ah, Tig, ela só está estressada, disse Cal sensato, enquanto suas mandíbulas enormes demoliam os sanduíches. — E então? — Que trem você está pensando em pegar? — Tem um às 15h30, mas depende de você. O toque de um telefone quebrou o silêncio e depois parou. Antes que eu pudesse responder a Cal, Barrow retornou. — O senhorio quer falar com você, Tig. Este é um momento adequado? Perguntou ela. — Claro. Arqueei as sobrancelhas para Cal e segui Barrow pelo corredor dos fundos até uma pequena sala que servia como escritório. — Vou deixá-los a sós. Disse ela, indicando o fone que estava na mesa. A porta se fechou. — Alô? — Falei. — Alô, Tig. Me desculpe por não ter ido encontrá-la em Kned. Tive algumas emergências no hospital. — Sem problemas, Charlie. menti, já que eu estava decepcionada. — Então, o que você achou de Kned? — É um dos lugares mais... mais incríveis que já vi. É simplesmente deslumbrante, Charlie. — Ah, a propósito, acho que encontrei o lugar perfeito para os gatos. — Sério? — Sim. Expliquei onde ficava o local e as razões de minha escolha. — e as razões de minha escolha. A CIDADE NO BRASIL